Bom, e essa camisa aqui não é nem do Atlético Bilbao, nem do Barcelona, é do Ponte Nova. Oh, bacana. Grande camisa. Zé Luiz tá louco pra levar a bancada democrática lá em Ponte Nova, mas ele disse só, vou esperar acabar esse campeonato que eu tô muito bem. E tá mesmo, olha só o que o Ponte Nova fez. Arrasou, Siderúrgica. 7 a 0, Toledinho, na segunda na mineira. Que isso, amado. 7 a 0 foi pouco ainda. Coitada, Siderúrgica. É muito bom. Ponte Nova Futebol Clube tá com 6 pontos na terceira colocação, Siderúrgica não marcou nenhum ainda. Os gols. Gabriel, André no primeiro tempo, Odilei, Luizinho, Odilei, André e Kaique no segundo tempo. E eu que sempre morei na região de Ponte Nova, ali, Raul Soares, Sericito, fico feliz demais em ver a cidade com futebol. E a festa do Rio Doce é convocar a galera, né, o Toledinho, porque olha só, numa renda de mais ou menos 10 mil reais, só de taxas e tudo pra Federação Mineira vão 6 mil reais. É muito difícil fazer futebol. Tem que ajudar a população lá, tem que ir, a terra da vitória que trabalha comigo aqui na aviação Cipó. E é uma cidade que merece um time bem colocado aí no campeonato, mas tem que ter público. E outra, hein, Léo? Aquela imagem que nós mostramos do AP, do Ronei, né? Tá aí na sequência. Ah, tá aí? Tá. Já acabaram os gols, foi 7 a 0. Tá aí, ó. Ronei no jogo Democrata de Sete Lagoas e Betinense. Ele expulsou o André Dias. É, o primeiro, o jogador xinga ele, eu procurei apurar um pouco, ele dá o amarelo, o jogador continua xingando ele, aí ele é obrigado a dar o vermelho. Eu achei muito desequilíbrio do atleta, sabe? O que é isso, gente? Muito desequilíbrio, comecinho de jogo e o cara já nesse nervo, apavorado. E na súmula, Antônio, a gente tá aqui a descrição do árbitro Ronei, dizendo que o atleta, por 5 vezes, disse, você é um bobo, você é um bobo, você é um bobo, você é um bobo. Ah, foi bobo mesmo ou você colocou um bobo? Não, não, ele foi bobo mesmo. Não, não, ele foi bobo mesmo. É, agora tá aparecendo briga de criança, né? É, já faltou o cara de mamão. Diz que ele falou assim, você é bobo, na minha casa tem doce de goiaba e na sua não tem. Não, o negócio tá feio, né, Léo? Teve essa situação, teve outra situação aí também, o dirigente cuspir na cara do outro. Lá em Varginha, tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio. O Democrata de Sete Lagoas, um clube tradicional e tudo mais. Agora, os amigos do Democrata de Sete Lagoas, tem um site bacana lá e tal, eles estão detonando o árbitro, dizendo que o árbitro já vem prejudicando há muito tempo e tudo mais. Ou seja, a paixão fica muito grande quando se envolve essa questão de futebol, de arbitragem, né? E a gente tem que destacar, Leopoldo, que nessas péssimas arbitragens do campeonato brasileiro, o campeonato mineiro, comparativamente, foi muito bem. Então, os...